Música Música Sem ela estou sofrendo O remédio não é o tempo O ovo vai acabar morrendo Música A luz aqui sozinha É triste meu desespero Abraço meu camiseiro Sinto o cheiro do teu rosto A lua clareira ao céu De repente mudou meu corpo E salvares vou sofrendo O medo do céu Tô ficando louco Sem ela estou sofrendo O remédio não é o tempo O ovo vai acabar morrendo Sem ela estou sofrendo O remédio não é o tempo O ovo vai acabar morrendo O ovo vai acabar morrendo E aí O ovo A lua clareira ao céu